As rodas do ônibus rodam sim Rodam sim, rodam sim As rodas do ônibus rodam sim Pela cidade A pucina do ônibus faz fom 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 A pucina do ônibus faz fom fom Pela cidade Todos no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Todos no ônibus sobem e descem Pela cidade Os bebês do ônibus choram Buá, buá, buá Buá, buá, buá Os bebês do ônibus choram Buá Pela cidade As mamães do ônibus fazem Shhh 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 Os papais do ônibus fazem Shhh Pela cidade As mamães sempre dizem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Os papais sempre dizem Eu te amo, eu te amo também